Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Feliz o homem sem pecado em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa os seus preceitos E de todo coração procura Deus Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus que não pratica maldade em sua vida mas vai andando nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos nós nos destes para serem fielmente observados Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei Então não ficarei envergonhado ao repassar todos os vossos mandamentos Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Quero guardar vossa vontade e vossa lei Senhor, não me deixeis desamparado Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Como um jovem poderá ter vida pura observando, ó Senhor, vossa palavra De todo coração eu vos procuro Não deixeis desamparado Não deixeis que eu abandone a vossa lei Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Conservei no coração Vossas palavras A fim de que eu não peque contra vós Ó Senhor, vós sois bendito para sempre Os vossos mandamentos Os vossos mandamentos ensinai-lhe Como é difícil para os ricos ingressarem no reino de Deus Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero Os decretos que editou a vossa boca Seguindo vossa lei Seguindo vossa lei me rejubilo Muito mais do que em todas as riquezas Como é difícil para os ricos Ingressarem no reino de Deus Eu quero meditar as vossas ordens Eu quero contemplar vossos caminhos Minha alegria é fazer vossa vontade Eu não posso esquecer vossa palavra Como é difícil para os ricos Ingressarem no reino de Deus Sede bom com vosso servo e viverei E guardarei vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos e então contemplarei As maravilhas que encerram vossa lei Como é difícil para os ricos Ingressarem no reino de Deus Ingressarem no reino de Deus